Bahia tá olhando pro mercado e agredindo o mercado. Jogadores, um encaminhado e outro teve a sua proposta negada. Jogadores, um encaminhado e outro teve a sua proposta negativa. Se inscreva, compartilhe, mande nos grupos, ative o sininho pra não perder nenhuma das notificações. Essa é a maneira que eu sei que você vai ficar bem informado. Nós temos aqui mais de 30% das pessoas que assistem o canal e não tem o sininho ativado ou não são inscritas no canal. Bom, precisamos falar de contratações. Ontem à noite, o Merlo soltou no seu Twitter que o Bahia teria negociações avançadas por Ademir e por Tassiano. Trouxemos no vídeo pela manhã o interesse do Bahia no Atlético Mineiro. E por conta de aquele vídeo já ter sido gravado anteriormente em formação de Merlo, não podemos caçar a resposta a respeito de Tassiano. Pois então, assim eu fiz. A mesma fonte que trabalhou no caso de Santi Rodrigues foi alvejada com muitas perguntas minhas agora. Sobre Tassiano, jogador que passou por aqui, tá lá encostado no Grêmio, reserva, seria uma boa opção para a composição de elenco no Bahia. E sim, Tassiano foi observado, sondado, alvejado, usem o termo que vocês acharem melhor. O Bahia tentou novamente trazer Tassigode para o elenco, mas ouviu um sonoro não do Grêmio por conta de Renato pensarem em utilizá-lo no futuro. Acho balela, acho conversa, porque Renato não tem utilizado o jogador e tem deixado ele a mercê na equipe gaúcha. Contudo, acreditamos, e aí uma crença minha, de que o Bahia vai chegar a, como é que eu posso dizer? A fazer uma nova proposta pelo jogador. Ah, João, isso vai dar certo? Quem souber, morre. Mas a gente sabe que o Bahia vai tentar trazer Tassiano e vai fazer uma nova investida. Esses caras não desistem muito rápido das coisas e isso me deixa um pouco preocupado. Eu acho que tentou um, não conseguiu. Vai para outro, e vai para outro, e vai para outro, e por aí vai. A final do Baiano foi definida. Serão dois jogos, o primeiro domingo agora, em Riachão do Jacuípe, 4 da tarde, Estado Arena Balfedrão, Valfredão. E o segundo, Arena Fonte Nova, dia 2 de abril, um dia depois do Dia da Mentira, Bahia e Jacuipense. Finalíssima do Campeonato Baiano. Esperamos aí pela quinquagésima conquista estadual. É importante demais saber e entender como é que essas coisas podem vir a funcionar a respeito disso. A gente também fala de Ademir. Houve a especulação sobre o jogador mineiro, sobre o jogador do Atlético, e Ademir, ao que parece, está fechado com o Bahia. Eu trago informações de Marcos Botelho, setorista do Atlético Mineiro, e ele vai trazer informações sobre o jogador agora. Opa, um salve ao amigo João Bahia, e a você também que acompanha este vídeo. Bahia é interessado no atacante Ademir, hein, João? Um bom jogador, velocista, apenas 27 anos. O Ademir, que tem um apelido de fumacinha, inclusive, um jogador muito rápido, é habilidoso, mas tem problemas com a finalização. O Ademir foi um destaque no América, rival do Atlético aqui em Belo Horizonte. Ele foi um dos destaques do América nos últimos anos, algo que despertou o interesse do Atlético ao término do seu contrato. E ele foi contratado após o seu término de vínculo com o América, no começo do ano passado, em janeiro de 2022. Estima-se que o Atlético colocou em luvas para o atleta e todo o seu staff o valor de 3 milhões, diluídos no salário do atleta, que tem contrato com o Galo até o final do ano que vem, até o final de 2024. O salário do Ademir não é um dos mais altos do Atlético. O Ademir recebe algo em torno de 200 mil mensais, fora o dinheiro da luva, diluído ao decorrer do tempo. Enfim, o Ademir é um dos jogadores que a diretoria do Atlético coloca como negociáveis. O Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, está tendo a dura missão de diminuir a folha mensal do Galo, tendo que negociar alguns atletas. O Ademir e o Eduardo Sacha são um desses nomes. Inclusive, o Sacha também desperta o interesse da equipe do Bahia, algo que foi revelado pelo Rodrigo Caetano após a vitória e classificação do Galo às finais do Campeonato Mineiro, diante do Atletique, no último sábado, o jogo que teve lá no Independência, a vitória do Galo por 1x0. Mas, enfim, o Atlético vem negociando alguns atletas. O Ademir desperta interesse também de outros clubes, Botafogo, Santos, Atlético Paranaense, e até mesmo o Los Angeles Galax, dos Estados Unidos, disputa a MLS, a principal competição do futebol profissional lá nos Estados Unidos. Mas é o Bahia o provável destino do Ademir. Já tem proposta, já tem negociação, uma fonte ligada. A diretoria me confirmou que o Bahia já fez o primeiro contato com a diretoria atleticana e, nos próximos dias, teremos um desfecho positivo ou negativo. Fato é que o Ademir está muito próximo do Bahia, muito próximo de jogar na Boa Terra, na Fonte Nova. Inclusive, que a torcida atleticana tem boas recordações. Foi lá o título brasileiro de 2021. Mas as características do Ademir são animadoras. Um jogador muito rápido, habilidoso, que se encaixar em um contexto correto pode ser muito importante e fundamental para um esquema tático. Atua pelo setor direito e o salário não é dos mais altos. Recebe 200 mil no Atlético, tem contrato até o final do ano que vem. Também não deve fazer com que o Bahia coloque muito dinheiro. Mas o Atlético, até a temporada passada, fazia questão de liberar o Ademir por cerca de 10 milhões de reais. João, um abraço para você, um prazer participar aqui e, quem sabe, um desfecho positivo entre Bahia, Atlético e Ademir. É importante falar de um ponta rápido, novo, um valor de mercado interessante. Um cara que se destacou bastante no América. É um cara que chega para ser titular. É um cara que chega para poder assumir a posição. É um cara que chega para poder suprir uma carência brutal no nosso elenco. Dá profundidade a esse elenco, que não tem profundidade alguma. E é um cara que chega para ser titular. É importante entender que contratar também é um ato de risco, mas as movimentações do Bahia de Mercado são interessantes. Tais quais a movimentação por Eduardo Sacha, também citado nesse vídeo, e também a movimentação por Luciano Juba, onde o atleta já assinou um pré-contrato, segundo o Globosport.com. Então, o Ademir está sendo esperado em Salvador nos próximos dias, segundo o Globosport.com e outras fontes, para poder assinar contrato e para poder fechar com o Bahia de maneira definitiva para jogar a temporada e o Campeonato Brasileiro de 2023. Importante entender também que o Bahia continua ativo no mercado e que há alguns rumores sobre jogadores ainda não confirmados. E quando estiverem as coisas mais ou menos encaminhadas, a gente traz para você, para não, como é que eu posso dizer, disseminar fake news. Uma última informação, a equipe Sub-20 do Bahia treina e irá treinar no Arena Parque Santiago para o jogo contra o Atlético do Paraná, que será no Paraná, no CT do Cajives, na quinta-feira, às 15 horas da tarde. Jogo que só vai ter áudio da TV do Atlético Paranaense. Estou dando um jeito para transmitir para vocês aqui e vai dar certo. Bahia Atlético Paranaense pelo Sub-20. O Sub-20 do Bahia que está invicto na competição com três jogos e três triunfos. O feminino jogará no sábado, seis horas, contra o Grêmio de Porto Alegre, em Salvador. Jogo que a gente, se Deus permitir, transmitirá diretamente do Metropolitano de Pituasso, como uma rodada dupla com o Sub-20 jogando o Baiano da categoria. Deixe aí o seu like, se inscreva, comente, compartilhe, mande nos grupos. Eu espero contar com o seu acesso e com o seu apoio. Tamo junto. Umbora Bahia. É o nome do Peixe Apinote e eu fui. Tchau, tchau.